Qual é o peso da fama? Eu sei que muita gente, muitos jovens hoje em dia querem se tornar famosos através do YouTube ou não, mas é uma vontade que as pessoas têm elas acham que ser famosa é legal que vai atrair dinheiro também, provavelmente quando na verdade são coisas diferentes você ser famoso e ser rico são coisas diferentes você pode ser rico e desconhecido você pode ser famoso e pobre uma coisa tem a ver com a outra mas elas pensam que ser famoso vai ser muito legal e que vai te ralhar os felizes Ontem a cantora Cia postou no Twitter dela uma foto porque estava rolando aí entre os paparazzi algumas fotos dela nua e estavam tentando vender para os jornais então a Cia pegou essa foto e publicou no Twitter dela mostrando que ela não vai cair nesse jogo dos paparazzi ela é uma pessoa que usa uma peruca que ela não mostra o rosto quando ela canta, às vezes ela canta com a peruca cobrindo o rosto ou de costas porque ela não quer usar a imagem dela para promover a carreira dela ela gostaria que apenas a voz dela apenas as canções dela fossem suficientes para poder promover a carreira dela então ela é alguém que se esconde ela não quer que a vida privada dela seja pública ela é uma cantora, ela usa a voz dela mas ela não quer se associar com a fama foi a maneira que ela encontrou para poder se preservar e poder, sabe, continuar fazendo o que ela gosta de fazer sem se expor e isso tem a ver um pouco também com um documentário que eu assisti recentemente chamado Listen to Me, Marlon Brando que foi organizado a partir de umas fitas cassetes que o Marlon Brando gravou ao longo da vida ele gravava compulsivamente as ideias dele o que acontecia com ele então ele tinha, sabe, milhares de fitas cassetes gravadas ele narrando as coisas que aconteciam com ele desde muito jovem então eles organizaram essas fitas cassetes e fizeram um documentário a partir disso associando com pontos na vida dele, na carreira dele e o que é interessante perceber nesse documentário é que a fama destruiu Marlon Brando ele fala sobre os momentos da vida dele, nessas fitas como isso foi, sabe, isolando ele do mundo ele é uma pessoa com muitos problemas também problemas com os pais, problemas com os filhos houve uma série de catástrofes na vida dele um monte de tragédias e ele se isolou, ficava dentro da casa dele lá em Hollywood lá em Barber Hills ele ficava comendo então ele estava obeso, gigantesco e ele não saía de casa quase ele só fazia filme por dinheiro então a fama dele foi corroendo ele foi destruindo a vida dele até um ponto em que ele se tornou irreconhecível Marlon Brando se levou em vários escândalos também então é uma pessoa bastante controversa mas o documentário é muito bom, vale assistir eu não sei o nome em português mas eu vou botar aqui embaixo na descrição porque realmente é um documentário muito bom você vê também o peso que tem a fama na vida de uma pessoa se você for ver, boa parte das pessoas que são famosas tendem a se isolar o próprio Michael Jackson, que eu já mencionei em outro vídeo também que foi alguém que aos poucos foi se isolando desde pequenininho sendo explorado pelo pai com o Jackson 5 primeiro depois na carreira solo dele e isso acho que moldou ele de um modo que ele se tornou uma pessoa muito solitária muito isolada e com vários problemas psicológicos também eu acho que você vê muitos jovens talentos que vão crescendo dentro da mídia dentro da fama com a imprensa em cima deles é um ponto que eles não têm uma vida normal eles não conseguem ter uma vida normal não conseguem sair na rua ir a um shopping ou ir a um parque porque tem sempre a saída da imprensa em cima sempre essa perseguição e também a gente pode lembrar no caso da Lady Di que morreu por causa disso estava lá os paparazzi perseguindo ela o motorista tentando fugir dos paparazzi se acidentou e ela morreu então eu não sei até que ponto que a fama traz algum tipo de benefício de fato para as pessoas realmente eu acho que traz mais malefícios do que benefícios eu como escritor não quero ser famoso não com a minha imagem pelo menos mas com meus livros eu quero que os meus livros sejam lidos meus livros sejam comentados meus livros sejam conhecidos mas eu como pessoa não faço questão de ser conhecido ou ser famoso é claro que eu estou aqui estou mostrando a minha cara aqui então eu quero me promover mas eu sei também que hoje em dia século XXI se você quer promover esse trabalho você tem que estar presente nas redes sociais para mim isso aqui é parte do trabalho como escritor isso aqui é um veículo que eu tenho para conversar com vocês e atrair atenção para aquilo que eu escrevo sem isso eu sei que é muito difícil alguém ir lá voluntariamente, espontaneamente chegar na Amazon e comprar meu livro porque não é assim que as coisas acontecem então você acaba usando um veículo um modo para poder atingir outro fim mas isso aqui não é o meu fim isso aqui é uma ferramenta que eu utilizo para promover minha escrita mas realmente eu não faço questão nenhuma de ser famoso essa é a verdade eu quero saber de vocês o que vocês estão sobre isso se vocês acham que a fama é uma coisa boa se pode ser ruim o que vocês já leram sobre isso deixe no comentário aqui embaixo deixe só isso, consulte o vídeo assine o canal se não está indo e se vê por aí abraço e até mais tchau